Estamos de volta e agora vamos falar de unhas. Hum, que tal? Vamos mostrar nail artes. Em dia desses fizemos uma matéria sobre alongamento de unhas, sobre esmaltes para o verão e é claro que eu fico empolgadíssima com esse assunto. Inclusive, a Kate Martins, que também trabalha com unhas, manicure também, lá de Juiz de Fora, ela mandou uma mensagem para mim dizendo Poxa, Angélica, explica melhor para seus telespectadores algumas questões com relação às unhas, como, por exemplo, a unha Lobotan, que eu falei, mas não mostrei para vocês. Então, olha aí na tela para vocês o que é a unha Lobotan. Ela é inspirada naquele sapato famoso, caríssimo, né? O Lobotan, o clássico deles, que é o preto com o solado vermelho. Então, essa unha Lobotan, ela é preta em cima e vermelha por baixo. Agora, olhem uma foto minha também, há uns 3, 4 anos atrás, com unha Lobotan, com o nude em cima e o vermelho embaixo. Então, está aí para vocês. Bom, mas agora eu estou aqui com a Eliette Mouta, ela é manicure e ela trabalha com nail arts. Então, assim, o que é nail art? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa, né, Eliette? O que é isso? É uma joia que a gente põe na unha da cliente ou uma adesiva artesanal que a gente põe a cliente querendo, que é muito bonita e a cliente gosta muito. É bacana porque são pinturas, são desenhos, adesivos, é deixar a unha, incrementar a unha, não simplesmente passar o esmalte. E aqui nós temos algumas opções, por exemplo, joia que você chama, são esses aqui, né? São joias aqui, a gente tem algumas opções. E você tem aí algumas unhas também, que a gente vai mostrando ao longo da matéria, que você fez usando essa arte, né? Bom, então pode usar adesiva, aí tem adesivo aqui também. Esse adesivo já é para a unha inteira, né, Eliette? Essa daí já é para a unha inteira, vai prontinho. Aí essa daqui é bem usada também, muito bonita. Dura quanto tempo? Isso dura uma semana. Uma semana, 15 dias, depende da unha da cliente. Depende do que a cliente faz. Essas joias também duram? Depende também se ela mexe muito com a água, esse tipo de coisa. Não, a joia dura muito tempo. A joia dura até o tempo que a cliente volta, retorna para fazer de novo. Eu tiro a joia, eu que tiro, ela não sai não. Ah, é? É muito durável, muito boa. Adesivo também é assim? Também, eu que tiro. Só se a cliente tirar o esmalte em casa, aí ela tira, mas se não, é eu que tiro. Sempre que ela vem colocar, eu que tiro a joia de novo, porque não sai. Continua na unha. Bom, então nós vamos fazer uma aqui, agora mostrar para vocês um adesivo, não é isso? Que nós vamos colocar na minha unha aqui. Hoje eu estou com esmalte nude. E o nude permite uma variação grande, né? Assim, dá para brincar bastante, né? Dá para brincar bastante, dá para fazer o que a cliente quiser. Pedir, a gente faz. Porque o esmalte nude é muito bonito e é uma cor neutra. Aí você pode usar o que quiser. A joia, o adesivo, fazer a decoração no pincel. Aí depende da cliente. Então vamos colocando, aí você vai mostrando para a gente como é que faz. Então esse é um adesivo. Depois que a unha está feita. Aí depois que a unha está feita, a gente vem, tira o adesivo, né? Daqui do papel do plástico e coloca na unha da cliente. Aí eu vou tirar aqui para vocês verem como é que faz. Só que para isso eu preciso usar meu óculos. Então vamos pegar o óculos. Porque tem que usar óculos. Não vamos denunciar a idade, não. É porque está na moda usar óculos, né? Fica lindo. Sem ele não dá, não tem como colocar, não vai. Bom. Aí você vê a cliente, depois que eu já tirei a cutícula, esmaltei a unha da cliente. A unha da cliente está prontinha só para receber o artesanato. Porque essa daqui, ele é o artesanato. É uma pintura. O que que sai mais aqui, artístico? Sai os dois. Tanto saiu a decoração artesanato, como sai a joinha. Está vendo? Ela é bem delicada, tem que saber fazer direitinho para ficar muito bonita. E fica muito bonita. Todas as minhas clientes gostam. Eu ponho, fica muito bom. Aí você dá uma acertada no adesivo. O cliente sai satisfeito. Aí você pega o adesivo. Como a unha da cliente já está pintada, a gente vem com extra brilho. Passa na unha da cliente. Deixa o adesivozinho aqui, né? Reserva ele aqui. Vem com extra brilho. Passa na unha da cliente. Isso não demora muito, não. E geralmente é filha única mesmo, né? É filha única. Tem poucas clientes que gostam que decora todas as unhas. Mas é filha única mesmo. Não tem... Não, nem todas as clientes gostam que põe muito, não. É só uma filha única. Pode ficar muito exagerado, né? Não, fica não. Fica muito bonito. E as joias geralmente usam quando? Assim, quando vai numa festa? Olha, geralmente as minhas clientes usam todas as semanas. Elas usam porque elas gostam muito da unha decorada. Então elas usam todas as semanas que estão usando. Então eu trabalho muito com a decoração, com a joinha. Aí vem aqui, ó. Você coloca na unha da cliente. Tem que ter toda a delicadeza, né? Pra cliente, pra ficar muito bonito. Tá vendo? Aí você vem e põe. Aí você vem com extra brilho novamente. Pra aderir bem, pra não sair. Porque o segredo dela não sair da unha é passar o extra brilho por cima de novo, novamente. Como se fosse uma cola, né? Isso, exatamente. Agora, quando a gente usa a joinha mesmo, aí a gente usa cola. Pra colar na unha, senão ela não fixa muito tempo, não. Mas como isso aqui é um artesanato, uma pintura, aí ela já adere bem na unha da cliente. Tá vendo? Muito bonito. Entendi. Bom, pra finalizar, eu tenho que pegar o algodãozinho com acetona. Pra mim fazer tirar o excesso que fica no cantinho. Pra ficar bem feita, pra ficar muito bonita. A cliente volta, porque fica bem feita, muito bonita. A cliente gosta. Sim. Mas nós temos opções, por exemplo, daqueles fios dourados ou prateados também, que só pra fazer uma... Um detalhe. Um detalhe também. O fio dourado é muito bonito, a gente usa muito também. Na maioria das vezes a gente usa na unha das noivas, que a noiva gosta muito. Mas o dia a dia também, na semana, a gente usa bastante. E dá pra brincar muito fazer francesa com fio dourado e prateado, dá pra... Diagonal, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer o quê? A criatividade da manicure. Entendeu? A manicure achar e a cliente aceitar, a gente faz. Fica muito bonito. Elas gostam muito. Entendi. Aqui, ó, é uma delicadeza, você tem que ter toda a delicadeza pra pôr, porque senão fica feio. Você tem que vir tirar o excesso. Tem que ter acabamento. Tem. Isso aqui é uma basezinha que a profissional pinta ou faz o adesivo em cima da base, que é pra aderir na unha da cliente. Agora, se você troca de mão comigo, pode ser? A gente põe na outra unha. Aqui também? Também. A gente põe uma filha única em cada unha, uma das unhas da mão da cliente. Entendi. Bom, e no carnaval também vai chegar muita tendência aí, pro carnaval vai ser muito usado. No carnaval vai ter muita tendência, muita joia, muito brilho, muito mesmo. Tem uma coleção nova agora, né, que chegou, muito bonita também, com muito brilho, que as clientes vão gostar muito. Muito mesmo. Bom, então tem variações. Vamos mostrar pra vocês aí algumas ideias pro Natal, pro carnaval, que vocês podem usar. Vocês estão querendo ver pra ficar igual, né? Que vocês podem usar pra fazer no carnaval como uma ideia bacana pra complementar aí a sua fantasia, o seu look. Se você quiser, no carnaval se usa muito, muito mesmo é a joinha, né? Porque a joinha fica muito bonita. Mas no carnaval, como é mais fantasia, muita cliente põe mais nas outras unhas tudinho. Mas é bem usado também. Dá pra brincar bastante, então, no carnaval também, né? Dá pra brincar com as cores, dá pra brincar com a joinha, dá pra brincar com a decoração, com as florzinhas, dá pra brincar. Isso depende muito de cada cliente, né? E a gente trabalha com glitter também, bastante glitter também, tá bem usado, dourado, tá bem usado. Eu usei muito dourado agora no Natal, no ano novo também, usei bastante brilho, muita decoração e muita joinha eu usei agora, também, no final de ano agora. E agora nós vamos esperar pro carnaval também, que a procura vai ser bem intensa. E não demora muito, depende da arte, né? Não, é rápido, é muito rápido. É que depois que a unha da cliente tá tirada com tículo esmaltado, aí depende do que a cliente quer. Cliente que quer só uma filha única, que nem tá tudo, ficou muito bonita, né? Você tá vendo, ficou muito bonito. Tem cliente que gosta só de uma filha única e outras gostam de todas as unhas, depende muito da cliente. Tem umas que põem a filha única nessa unha aqui e botam glitter nessa daqui do mês. Olha que charme que ficou a minha unha, ó. Aqui, ó, tá vendo? As duas filhas únicas, né? E aqui dura até a próxima, aqui ó, até a próxima na manicure. Tá aí, então, ideias incríveis pra vocês de nail art, tanto pro dia a dia, quanto pro carnaval também. E agora, nós vamos mostrar uma mulher empreendedora daquelas. Olha só. Como que começou a sua história, assim, empreendedora, né? Quanto que surgiu a vontade de ter o próprio negócio? Eu acho que o empreendedorismo, muitas vezes ele acontece, acaba que surge como um estalo na nossa vida. Então, não foi diferente comigo. Eu sempre quis ter o meu negócio, fazer do meu jeito, colocar a minha identidade, a minha cara na minha empresa. Eu acho que a empresa tem que ser a cara do dono sempre. E assim começou a minha história. Você falou que começou com loja de roupa. Loja de roupa. Eu tive loja de roupa durante quase cinco anos. Depois, a gente, eu e minha irmã, né? Começamos a ideia do restaurante, da creperia. E já tem aí, tá caminhando pra quatro anos. E a gente tá muito feliz. A gente tem hoje algo que é a nossa cara. E depois de um tempo, a Fernanda e a irmã, mostrando aí todo o sucesso da creperia, abriram uma outra loja. Isso é sinônimo do sucesso. Exatamente. A gente, antes da loja do shopping, que nós temos hoje uma loja no shopping, em Verginha, a gente teve uma loja em Pouso Alegre também. E o mais importante como empresárias, não é só o sucesso, a gente também erra. E mais do que você desistir, é você aprender com os erros. E quando a gente resolveu dar o passo na loja no shopping, a gente fazer com muita exatidão e com muita certeza. E tudo tem que ter um motivo emocional. Tem que ter um porquê afetivo no negócio. Não adianta pensar que é só ganhar dinheiro, só sucesso. Hoje, a gente toca o negócio, a gente tem a empresa, porque nos faz bem. É afetivo, é emocional. Faz o que gosta, né? Aquela coisa que a gente fala. Não acorda com aquele sentimento, ah, mais um dia de trabalho, né? Não acorda, assim. Acorda com vontade de ir para o próprio negócio e ver a coisa acontecer. É lógico que tem dias e dias, né? Mas, na maioria das vezes, está ali sempre disposto. Isso é importante. Agora, vamos deixar uma dica. Eu acho que nessa coluna de empreendedorismo é muito importante a gente deixar dicas, né? Para quem está em casa e tem vontade de abrir, por exemplo, algo no ramo alimentício e tudo. Não é tão simples. Existem regras. No que a pessoa tem que pensar primeiro? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é qual que é a sua missão de vida. Se o que ela quer fazer vai impulsionar ela todos os dias, vai ter o propósito de levantar, de ir para o trabalho, de ser feliz dessa forma. Ela tem que começar por aí. Depois, claro, vem toda aquela parte burocrática que você tem que procurar um contador, pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e que estão já acostumadas com a burocracia de abrir uma empresa e começar a trabalhar. Mas, por mais difícil que seja, a minha dica é não desista. Se tem um sonho, se tem um propósito, se tem vontade de ser o seu negócio, vá em frente. E outra coisa, gente, todo o negócio, a gente nas entrevistas percebe isso, todo o negócio existe estudo. Por que não é simplesmente falar, ah, vou abrir uma creperia? Não, você teve que estudar esse mercado, é verdade? É, a gente, é muito, como eu disse no começo, acontece muitas vezes no estalo, mas não é no estalo que você chega ao sucesso. Então, quando se tem o sonho, a vontade e começa, claro que para você continuar evoluindo e crescendo, você tem que estudar, você tem que conhecer o seu concorrente, você tem que conhecer o mercado onde vai atuar, quais são as possibilidades de sucesso e de fracasso, os pontos fortes e os pontos fracos. E tendo essas informações em mãos, começar a jogar a regra do jogo, começar a jogar e ser um player, né? É verdade, trabalhar, o foco é esse. E tem que saber lidar com a questão de funcionários, a questão principalmente nesse ramo alimentício, tem que tomar cuidado com a higiene, então são regras que têm que ser seguidas que não é tão simples. Às vezes é o que desmotiva quem está em casa, mas você acha que você hoje pode ser um exemplo de que é possível? Eu acho que sim, uma das partes mais difíceis que todo mundo que tem um negócio acha é a relação com funcionários, com colaboradores. Eu costumo falar que desde que a gente estabeleceu valores dentro do nosso negócio, hoje nós temos uma carta de valores e todas as relações aqui dentro entre pessoas são baseadas nessa carta de valores. A gente trabalha com o valor da gratidão, da honestidade, da humildade, do respeito e da união. Então, isso mudou o nosso ambiente de trabalho, isso fez com que todo mundo estivesse engajado na nossa missão. Então, isso é a minha dica. Aquela coisa que impulsiona, né? O funcionário, sim. Que dá energia, que dá energia para ele estar ali todos os dias do nosso lado. Nunca pode ficar ali na mesmice, né? Tem sempre que inovar. Existe uma pesquisa para isso? Eu acho que, ainda mais no período que nós passamos economicamente no Brasil, e nós como empresários, nós temos que inovar. A gente nunca pode ficar parado. Aqui nós começamos só como uma creperia, só que de acordo com a dificuldade do dia a dia, a crise que todo mundo fala, a gente criou. A gente veio com café da tarde, a gente colocou almoço. Fomos agregando produtos, somando do nosso cardápio, para que esse momento passe da melhor forma possível. Ou seja, foram ali achando as arestas que precisavam ser ajustadas, incluindo novos produtos, para que não se perdesse, né? E também tem a questão do preço. Eu acho que a gente conversa hoje com os empreendedores e tudo, eles falam, não, hoje a gente tem que ter algum chamariz, né? Algo que atraia o cliente. Você acha que essa é uma outra dica? É, sem dúvida. Eu acho que você trabalhar com preços muito altos, você não consegue, talvez, alcançar o faturamento que você precisa. Mas, poxa, promoções, atrativos, sempre agregar valores no que você vai servir para o seu cliente, é de extrema importância. E tem projetos novos vindo por aí, você chegou a comentar comigo. Vamos contar para quem está em casa. Vamos. A gente, nessa questão mesmo de surpreender, de encantar o nosso cliente, de colocar o melhor que a gente tem para as pessoas, a gente está hoje com um projeto muito bacana, que é o projeto de franquias. A partir de fevereiro de 2018, a Macherri se torna uma empresa franqueadora e eu estou muito feliz. Agora, primeira mão. Está vendo, gente? Notícia de primeira mão. Varginha abre mais uma franquia aí, que sai para todo o Brasil, né? Não, tomara. Esse é o nosso sonho. Está escrita a nossa visão como empresa, nós nos tornarmos franquia em 2018. É um sonho que já está começando, porque tem pessoas interessadas, tem pessoas já nos procurando para isso. E é muito gratificante. E é muito bacana, gente. Os detalhes aqui, eu acho que fazem toda a diferença. A delicadeza, né? Todos os talheres são colocados em porta-talheres diferentes, né? Tem a decoração das mesas, o próprio ambiente, tem aquela música, ambiente. Fernanda, muito obrigada. A gente deseja sucesso. E é claro, né, gente? Vocês acham que a gente não vai experimentar o crepe? Eu vou. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão. E nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.